Bem-vindos a... Bem-vindos a mais um Café Diário, sejam bem-vindos. Tô brincando, gente, eu não tava bebendo, não. Eu juro. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre algumas coisas que têm surgido há muito tempo já na série Souls. Algumas dúvidas na comunidade da série Souls. Vim sanar essas dúvidas de uma vez por todas pra vocês, ou pelo menos, de uma vez por todas, por enquanto. Sim, eu tenho respostas afirmativas sobre se vai ter ou não uma continuação de Bloodborne ou se vai ter algum remaster de Demon's Souls, ou sequer a Moonlight Straits World ou Greats World, Moonlight Sword, Moonlight Katana, qualquer coisa do tipo, vai estar em Sekiro. Antes de eu começar a falar aqui sobre o assunto do vídeo, eu quero pedir pra vocês, como sempre, pra vocês deixarem o gostei. E é sério, gente. Deixa o gostei aí, deixa o seu like, porque é importantíssimo pra ajuda que você pode dar pro canal. Se tem uma coisa que você pode fazer, definitivamente pra ajudar um canal que você gosta, é deixar o like nos vídeos e compartilhar ele com o máximo de pessoas que você puder. Então, esse vídeo aqui, eu acredito que seja um bom motivo pra você ser incentivado a fazer isso. Afinal de contas, quem é que nunca viu gente com essa dúvida? Sobre Bloodborne 2, sobre Demon's Souls Remastered ou uma continuação de Demon's Souls? E ultimamente, chegando agora perto do lançamento de Sekiro, sobre a Moonlight Sword, patches e etc. Outras referências. Então, compartilha esse vídeo e vamos lá discutir esses assuntos. Bom, a gente sabe que o Miyazaki sempre colocou as referências de um jogo no outro. Os famosos fanservices, né? Tem gente que acredita que falar fanservice é um desmérito pro jogo, mas eu, no meu caso, eu só insiro qualidade quando eu falo sobre fanservice. Pra mim, é aquela história de eu sou fã e eu quero service. Eu quero ver as referências de jogos que eu gosto em outros jogos. Nem tudo precisa ter sentido. E alguns dos easter eggs mais famosos da From Software é o patches, que a gente já conhece, que tá em quase todos os jogos que o Miyazaki faz. E a Moonlight Great Sword. A Moonlight Sword é aquela espada azul muito bonitona, que escala com mágica. No caso do Bloodborne, é arcano, né? Inclusive, a mais bem inserida de todas é a do Bloodborne, né? Enfim, essa espada, ela tá nos jogos da From Software desde os jogos... Cara, lá do Play 1, dos jogos antigos da From Software. Essa espada está presente em, talvez, todas as obras que eles fizeram, ou pelo menos que o Miyazaki esteve envolvido. Assim como ela ficou famosa também nos Dark Souls, chegou e esteve presente em todos os jogos. E desde então, que o Sekiro foi anunciado, tudo que a gente tem discutido é como eles vão colocar a Moonlight Sword dentro do jogo. Em algumas lives, a gente já entrou nessa discussão como eles colocariam. Talvez colocasse um poder pra você imbuir a sua katana. Talvez algum tipo de poder com a prótese do braço e tal. Mas, recentemente, durante uma entrevista, o próprio Miyazaki confirmou que não haverá Moonlight Sword, Moonlight Great Sword, Moonlight Katana, Moonlight Resin, qualquer coisa do tipo. Não terá nada no Sekiro. O motivo pra isso, eu já vou explicar. Mas sim, ele confirmou com todas as letras que a espada não vai estar no jogo. Assim como outros easter eggs e referências que a gente já é acostumado a ver, não vão estar lá também. Mas saindo um pouco desse assunto, vamos pular pro próximo, que seria sobre Bloodborne 2 e Demon's Souls Remastered. Ele também, o Miyazaki, nessa mesma entrevista pra Game Informer, foi perguntado sobre esses dois assuntos. Na verdade, sobre o assunto do Demons e sobre o Bloodborne 2. Ele acabou falando, meio que abordando outro assunto, acabou tocando nesse. Vamos falar primeiro sobre a possibilidade de um Demon's Souls Remastered. Bom, o que o Miyazaki disse sobre isso foi que, por ele, não haverá Demon's Souls Remastered. Ele prefere não fazer, porque é uma coisa que eu entendo muito bem o lado dele. Ele disse que o Demons, ele tem um carinho muito grande, várias memórias ligadas a esse jogo. Por ele ter sido o primeiro jogo que ele dirigiu, o primeiro jogo que ele encabeceou, tá ligado? Foi o jogo que deixou ele famoso, que fez a vida dele, nossa, dá uma virada. Porém, ao mesmo tempo, foi o primeiro jogo que ele fez. E ele hoje diz que olha pra trás pelo que ele fez no Demons e fala, cara, onde eu tava com a cabeça? Isso são palavras dele, tá? Então, não é que ele se arrependa do que ele fez em Demon's Souls. Não é que ele não goste do que ele fez em Demon's Souls. Só que com a cabeça que ele tem e a maturidade profissional que ele tem hoje, ele sabe que poderia ter feito algo muito melhor. E não acha que aquilo é tão bom, é bom, digamos assim. Não acha que aquilo está num padrão suficiente pra merecer que ele queira um remaster do jogo. Em questões técnicas, a gente entende que Demon's Souls, na verdade, seria até legal ter um remake dele já. Porque ele já era um tanto ultrapassado quando foi lançado. Hoje em dia, então, é bem mais. E tem várias mecânicas do jogo que não funcionam tão bem. Como, por exemplo, pra mim, pelo menos, eu odiei o sistema de cura de Demon's Souls. Além do jogo ser bastante complexo, tá ligado? Mesmo pra quem já tá acostumado com a série Souls, ele tem alguns sistemas que são bem complicados. Enfim, de acordo com o Miyazaki, ele não tem vontade de fazer um remaster. Mas nada impossibilita que isso aconteça. Ele diz que isso não é completamente impossível. Que é possível que, se alguma empresa quiser fazer, se essa empresa tiver, de fato, carinho pela obra e competência pra fazer, ele não vê problema nisso, mas, pessoalmente, ele não quer fazer. Então, eu sei, tinha muita gente especulando se ia sair em breve um Demon's Souls Remastered. E esses comentários dele anulam completamente a possibilidade disso acontecer tão cedo. Talvez um dia, e eu espero que sim, mas não agora. Inclusive, Miyazaki disse que Dark Souls Remastered já não fazia parte dos planos dele. Ele já não concordou muito com a questão de fazer o remaster de Dark Souls. Mas, se quiseram fazer, então faz. É meio que assim que ele lida com essa situação. Não faz parte dos planos dele, mas é possível que alguém faça. Eu espero que, se sair um remaster de Demon's Souls, ele saia um tanto quanto melhor trabalhado do que o do Dark Souls. Porque, convenhamos, o remaster de Dark Souls podia ter sido bem melhor. Agora, sobre o lance do Bloodborne 2. Isso é um pouquinho mais complicado de se abordar. Olha só, vocês sabem que na E3, o ano passado, a From Software anunciou The Nascene. Certo? Um jogo de VR que eu tô muito afim de jogar pra ver como que é e tal. Mas eu preciso conseguir o jogo. Inclusive, se alguém quiser me mandar o jogo, se alguém tiver o jogo e quiser compartilhar comigo aí. Eu vou ficar orgulhoso de fazer algumas lives, alguns vídeos sobre ele. Enfim, em The Nascene existe um easter egg de Bloodborne. Uma bonequinha que faz referências, na sua descrição, faz algumas referências a algumas coisas de Bloodborne. E isso, obviamente, foi postulado de propósito, como sim uma referência de Bloodborne. Miyazaki, em entrevista, comentando sobre esse easter egg, ele diz que... Foi um pouco preocupante e incômodo a maneira que as pessoas lidaram com aquele easter egg. Pois quando colocaram, eles apenas queriam fazer uma referência a um jogo que eles tinham feito. Isso são palavras dele, tá? Eles só queriam fazer uma referência ao jogo deles, ao Bloodborne. Só que quando chegou na comunidade dos fãs, todo mundo começou com toda aquela especulação de Bloodborne 2. E, de acordo com o Miyazaki, isso foi ruim pra eles, porque não era a intenção deles. Eles não estavam querendo largar uma pista lá. Mas, por toda essa pegada da série Souls, de ficar colocando coisinha aqui, coisinha ali, falta informação aqui, coloca um pouquinho mais de informação ali. Os fãs acabam tendo essa perspectiva de tudo que a fãs software faz. E não era essa a intenção. E, de acordo com o Miyazaki, ele teme ter causado problemas e incômodo pra Sony. Pra quem não sabe, tanto o Bloodborne quanto o Demon's Souls nunca saíram pra outras plataformas, porque são jogos da Sony. A Sony contratou a fãs software pra fazer aqueles jogos. Então, são jogos da fãs software com a Sony. A Sony tem os direitos de lidar com aquilo. Se eles quiserem largar pra outro estúdio e fazer um Bloodborne 2, eles podem fazer isso à vontade. Vai ficar bom? Eu duvido, mas eles podem. Então, com todo esse hype, a galera acabou... Ah, nossa, vai sair Bloodborne 2 e tudo mais. E era só um easter egg na parada. O Miyazaki disse que isso fez com que eles aprendessem a ser mais cuidadosos com como eles mostram essas referências em outros jogos. Então, olha só. Disso que ele falou, a gente já pode tirar aqui. Não faz parte dos planos da Sony e nem dele ainda um Bloodborne 2. Também não é impossível, não perca suas esperanças, mas não precisa ter tanto hype com qualquer coisa, seja Bloodborne. Presta atenção, todo esse hype de que qualquer coisa possa ser Bloodborne 2 acabou talvez dificultando um pouco mais a possibilidade de ter um Bloodborne 2. Porque sim, as pessoas mostram hype e mostram interesse pela obra. Mas, ao mesmo tempo, a relação entre a Sony e a From Software pode ter se dificultado um pouquinho mais por causa de todo esse engano, tá ligado? Que rolou só por causa de um easter egg. E como eu disse, eles aprenderam um pouco mais como lidar com esses easter eggs nos próximos jogos. E, nossa, lá em 2015, eu acho, eu fiz um vídeo, quando era pra sair o Dark Souls 3 antes, o Miyazaki já tinha dado uma entrevista dizendo que esse era o último Dark Souls. Que ele encerrava a franquia e, a partir de então, a From Software queria trabalhar com coisas diferentes. E isso incluía o fim de Bloodborne também, por enquanto, pelo menos. Eles não iam fazer um outro Bloodborne, que queriam trabalhar fazendo coisas diferentes daquilo que eles estavam fazendo. Então, agora, com o anúncio de Sekiro, sim, temos várias semelhanças com o que era a série Souls e tals. Mas, ele ainda é um jogo bem diferente. E, nesse jogo, eles tentaram evitar ao máximo colocar as referências que a gente já conhece da série Souls. Ou seja, esse foi um dos motivos de não terem colocado a Moonlight Sword. Não pensem que é só por causa do que aconteceu com o easter egg do Deracine, não. Também pode ter ajudado isso, mas isso ajudou eles, pelo menos, a enxergar que eles precisam ser um pouco mais diretos quando colocarem algum easter egg, alguma referência de outros jogos. Nesse jogo, a gente não vai ter, tipo, por exemplo, um ninho pra trocar item. A gente não vai ter a Moonlight Greats World. Existe chance de a gente não ter o Patches também nesse jogo. Porque eles querem, de fato, desconectar o pensamento dos fãs de From Software ser só Dark Souls. Fazer algo completamente diferente num universo com uma abordagem completamente diferente. Então, é confirmado, gente. Não vai ter Moonlight Sword em Sekiro. Talvez não tenha o Patches. Não vai ter ninho também. A gente já vê alguma certa referência do Crest Fallen aí no Immortal Soldier, que a gente já sabe que é um NPC que tem na hub lá do Sekiro. E não existem planos nem da From Software e nem da Sony, por enquanto, de fazer ou um Demon's Souls Remastered ou um Bloodborne 2. Então, não digo pra vocês perderem as esperanças, mas pelo menos abaixarem um pouco os ânimos e tentar lidar com essas especulações, com esses boatos com um pouco mais de calma. Afinal de contas, o hype também pode trazer um lado negativo, como foi essa situação do easter egg. Quem sabe se lá no fundo, lá no fundo mesmo, a gente só não vai ter a Moonlight Sword no Sekiro por causa disso. Tá ligado? Eu acho que não, mas a gente nunca sabe. Enfim, o que vocês acham sobre tudo isso aí, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido trazer informações pra vocês aqui. E é isso. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Um beijo na bunda. Compartilha esse vídeo com a galera. E é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.